Esbida Sem macama com sabura Esbida sabe quem eu tô a viver Para o dia de anoite mancher Sem macama com sabura Angola, Angola, oito eu sabe Caminho catamatão Vem com hora pra banhar caminho Angola, Angola, oito eu sabe Caminho catamatão Vem com hora pra banhar caminho Ex-convivência do minha vivência Paciência do consequência Resistência do extravagância Ex-convivência do minha vivência Paciência do consequência Resistência do extravagância Angola, Angola, oito eu sabe Caminho catamatão Vem com hora pra banhar caminho Angola, Angola, oito eu sabe Caminho catamatão Caminho catamatão Vem com hora pra banhar caminho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto